Música Jogo de Sedução, Grupo Tá Na Mente, vamos lá Não fui fiel, não fui jamais Vou te devolver minha paz Caí no jogo de sedução Fiquei te ver, me explicação Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi o teu perdão, se entendei Arrependido, agora choro Lá de nós caindo, vejo aqui o imploro Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi o teu perdão, se entendei Arrependido, agora choro Lá de nós caindo, vejo aqui o imploro Choro porque eu sempre me dei Me pedi que tanto eu me dei Para que eu sempre, eu desejei Fui fiel, não fui capaz Vou te devolver minha paz Caí no jogo de sedução Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi o teu perdão, se entendei Arrependido, agora choro Lá de nós caindo, vejo aqui o imploro Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi o teu perdão, se entendei Arrependido, agora choro Lá de nós caindo, vejo aqui o imploro Eu sinto sua falta com certeza Botei cantais na mesa Revelando o meu gostar É como um sentimento Vivo como um sonhador Pra te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi o teu perdão, se entendei Arrependido, agora choro Lá de nós caindo, vejo aqui o imploro Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi o teu perdão, se entendei Arrependido, agora choro Lá de nós caindo, vejo aqui o imploro Tive tudo em minhas mãos, mas parei